E vamos que vamos, galera! Galerinha, Roosevelt pode estar aqui no jogo Monster Hunter World! É, galerinha, voltamos aqui com o jogo Monster Hunter World! E vamos estar falando agora aqui de mais um HBG, Fusil Arco Pesado! É isso aí, galerinha! Mais uma build aqui de HBG, Fusil Arco Pesado, vamos estar falando aqui desse Fusil Arco aqui em específico! E vamos embora! Mas antes disso, não esqueça daquela chinelada no joinha, quem puder compartilhar meu trabalho, chamar os amiguinhos para virem conhecer o meu canal, se inscreverem e eu agradeço demais, galera! Beleza? Vambora! Vamos lá, vamos destrinchar lá que a build logo em seguida está encarando o monstro! Vambora! Bom, Fusil Arco que eu vou falar aqui, né? Pesado, o HBG, é esse aqui, ó! É o Kijar Assalto da Anja, da Anjanata, galera! A gente pega lá na Cuv, na Cuv Tarot! É esse belo HBG aqui! Show! É bonito ele, né? Muito bonito, bacana! Ele é um dos poucos Fusils Arcos, pesado, galera, que eu não utilizo sempre, viu? Não estou utilizando ele direto! De vez em quando eu utilizo ele! Mas ele não me agradou muito, não! Eu achei ele bem simplesinho, mas... Por isso que eu não estou utilizando ele muito, não! Então, mas vamos lá! Vamos estar falando dele, vamos falar aqui da build! Joia! Eu uso uma joia de ataque 3! E esse é o set que eu utilizo aqui, ó! Sete Gama! Ou pode ser também set Beta, né? Três partes da Xenogiva! Uma aqui da Alquiring Gama! E mais um Elma aqui do Nerd Gigante Alpha, galera! Então, vamos lá! Do Elma Alpha, eu estou utilizando pelo poder máximo! Né? Eu achei bacana! E fiz uma build com esse Elma aqui, Que já vem com o poder máximo nível 2! Jaqueta do Kine Gama! Que já vem com mais munição aqui! Elemento! Né? Mais munição e... Também elemento oculto, né? Mas é mais munição que a gente precisa! E três partes da Xenogiva Gama! Pra habilitar a divindade dela, né? Sempre interessante ter as partes da Xenogiva Gama! Em builds, né? De HBG e RBG! Então, praticamente esse é o set que eu estou utilizando! E vamos partir, então, para as joias! Vamos lá! Os Adornos! No Elmo, eu botei aqui uma joia de chama 1! E na Jaqueta também duas joias de chama 2, galera! Aqui nas garras, uma atenuadora 2, crítico 2 e uma especialista! Aqui na espinha, uma joia de descarregamento 3 e mais uma especialista! E aqui nas esporas, né? Nas perneiras, uma joia potente 2 e duas especialistas, galera! Então, ficaram desse jeito! As habilidades estão ali, ó! Reforço de ataque 4! Olho crítico também! Ataque de fogo ficou em 3! Mais munição ficou no máximo! Crítico tá no máximo! E o poder máximo também ficou no máximo, galera! Aqui aumenta a afinidade quando o Vigor estiver cheio! Isso quer dizer que vai dar... Ativada vai dar aumento a afinidade em 30%! Achei muito bom! Bem bacana! Né? A gente pôs essa joia! Agora, essa atenuadora aqui, ó! A gente poderia tirar ela! Né? E pôr alguma outra! Porque só tem uma exploração de fraqueza ali! Só tem uma exploração de fraqueza ali! Então, essa atenuadora aqui, a gente poderia tirar e pôr o quê aqui? Vamos ver o que a gente poderia complementar! Uma joia de fogo... Um olho crítico! Reforço de ataque também poderia pôr ali! Seria interessante! Mas eu acho que eu vou botar um olho crítico, galera! Aí vai ficar ali... Vai aumentar um pouco mais o olho crítico, né? Ou uma joia de fogo também pra aumentar mais ali, ó! Vou botar uma especialista, ó! 5! O olho crítico ficou em 5! Então, ficamos com 35% ali, ó! De afinidade! Se eu tiro ela, vai pra 30! É mesmo mais 5% de afinidade! Eu vou deixar ela! Poderia pro ataque, né? O ataque aumentaria mais ainda o ataque ali! Deixa eu ver pra onde que vai o ataque! Vamos ver o ataque aqui! Vamos ver! Cadê o ataque? Joia de ataque! Deixa eu ver se... Onde tá você? Joia de ataque! Ah... Joia de ataque! Cadê? Vamos localizar aqui! Joia de dragão! Nossa! Cadê essa joia de ataque? Aqui, ó! O ataque vai pra 323! Eu acho que é interessante deixar o ataque! Né? Aumentou mais, né? 323 de ataque! Tá bom! Vamos botar um ataquezinho aqui, então! Então, é isso aí! A adição das habilidades, galera! Reforço de ataque 5! Olho crítico 4! Ataque de fogo 3! Mais munição 3! Reforço crítico 3! Esse poder máximo também tá no máximo! E... O diferencial desse fuzil arco! São as... A munição que ele utiliza! É a munição de fogo, né? Como o nome já diz da Anjanata! Tem que ser fogo! Então, ele utiliza aqui! Munição de fogo! Serpe! É... Pegajosa 1! Normal 3! Todas as munições dispersas! Paralisante! Venenosa! Fragmentada 1! Fragmentada 1 só! É... Venenosa também! 1 e 2! Normal 2! Perfurante 1 e 2! 3! Ele não utiliza! São as munições aí! Que esse fuzil arco pode utilizar, galera! Beleza! Ah, tá! Faltou uma aqui! Faltou a munição de dragão! Coisa que eu não utilizo, galera! Munição de dragão! Também pode ser utilizada! Então, essas são as munições! Né? O diferencial dele, como eu já falei, é a munição de fogo! Por isso que eu quis botar mais 3 joias de fogo ali! Né? Pra aumentar mais o dama de fogo! E é isso, galera! Vamos lá testar no monstro! Vamos ver como é que ele vai se portar! Né... O modo personalizado ali tem 2 supressos de recuo e mais um escudo! E vambora! Vamos lá! Vamos partir pro monstro, galerinha! Então vambora! Vem comigo e vamos partir! Aqui, galerinha! Vamos lá! Vamos à procura do monstro! O monstro da vez é o Barrofe! É o Barrofe, galera! Vamos lá! Mas antes eu vou pegar essas ervinhas aqui, ó! Erva de fogo! Vou pegar uma ervinha de fogo que tá aqui dando mole, dando sopa, né? Catar essas ervinhas aqui, ó! Lógico! O Barrofe também toma dano de fogo, galerinha! Fogo e água, viu? Pegar mais uma aqui... Tem uma perfurante ali, hein? Vou aproveitar também pra catar! Pronto! Chegou no máximo! Pronto! Vamos lá! Vamos ver então o Barrofe! Tá dizendo pra gente ir pra cá! Então vamos pra cá! Ele deve estar lá embaixo, quer ver? Ó! Tá bem aqui, ó! A gente já vai pegar ele lá do outro lado! Aí ele tá desse lado! Não! Pera aí! Ele já tá aqui! Então é melhor vir pra cá! Que ele vai sair aqui! Catar esse pegadinha do Barrofe, galera! Aí eu já tenho uma investigação dele! Se eu quiser testar em alguma... Uma outra arma nele! Nossa queridão! Tá ali! E vamos partir! Tá ali! É, um ataque interessante, galera Um ataque interessante, lá vem o Basel Espera aí, cadê ele? Lá vai ele Tem que expulsar o Basel, porque senão vai encher o saco Cadê o Basel, mano? Toma, Basel Sai Tá bom, Basel, vai Tô dando três de ataque, porque O bicho tá envolto aqui, né Com essa lama No corpo Tá cheio de lama E complica, né Nossa, deixa eu sair desse Sai daqui Pronto Tentar aqui tirar essa lama dele Por isso que é bom usar água, galera Água é interessante Vamos usar Pegajosa Deixa ele vir pra cá Parte quebrada Não pegou a outra Paralizante Também vai Paralizou Fragmentada Venenosa Venenosa Tomou veneno Missão normal Quase não utilizo Perfurante Procurante Pronto Foi embora Correu, correu E tem munição dispersa A1 Munição de Serp Munição de Serp Oxa Oxa Chato Chato Nildo Vem 168 Legal, tá legal Ó, já tá dando mais dano Tá vendo Parte certa Parte certa dele 32 40 43 43 O ruim que ele vai Ah lá, ele vai de novo na lama Isso que é chato Ele vai lá Vai botar a lama de novo Então o chato dele é isso Agora já não vai dar mais aquele dano Ele tava secando Ó lá Ah, caiu na lama Também caiu, hein Bicho Paralisou Os Cajalac Paralisaram Tome Ficou paralisado Bicha Já tá envenenado Ficou paralisado Vamos atrás Pegar o rastro dele ali Deve tá quase nas últimas Eu tô com o armadilhato Ainda bem Vixe Vem cá, bicho Foi longe Ah, fica paralisado Eita Ah, Basel Você de novo Ó, vem Basel De novo Basel Pra atrapalhar Aqui a nossa jogada Não, Basel Tem que expulsar o Basel Vai Basel Ah, pegou e vim também Paralisia dele Mas também acho que não ia pegar nele não Ele ia ter tomado paralisante Ia ter ficado paralisado Já Tá na caveirinha, galera Vamos pegar ele aqui Capturar esse bicho aqui Deixa ele vir pra cá Pronto Bom, tá aí, galerinha Mais uma build aqui HBG Da Anja Que já assalto da Anja Tá aí Belezinha Então é isso, galera Até a próxima build Valeu E fui